Aleluia, vamos continuar adorando, você pode orar de joelho, você pode orar sentado, você pode orar em pé andando Mas que agora nós possamos tirar o nosso minuto de oração Que você, Aleluia, canta, comece agora neste momento Oferecer ao Senhor o que você veio fazer Oferecer a Ele um culto de adoração e de louvor, Aleluia Santo Deus de poder, Senhor neste mesmo Espírito, ó Pai Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus Vizia agora, Senhor, em nome de Jesus as mentes, ó Pai Senhor vai tirando, ó Pai, em nome de Jesus todo o Espírito, ó Pai, de distração Deus, em nome de Jesus todo o bloqueio, ó Pai, na mente, ó Pai, dos meus irmãos Senhor, que o Senhor venha, Senhor, repreendendo agora Senhor, vai sobre cada coração agora Deus, tira em nome de Jesus toda mágoa, toda tristeza Toda opressão alojada no coração, ó Pai, do meu irmão, da minha irmã Tudo, Pai, que Satanás lançou Toda tristeza, tudo que tem tentado impedir o meu irmão de receber O meu irmão de levar, ó Pai, a bênção O meu irmão, ó Pai, de ter comunhão com o Senhor Deus, nesta hora, nós damos uma ordem, ó Pai, no mundo espiritual Senhor, que seja destravado agora, Pai, todo impedimento Toda planificação, Deus de Satanás, que usa a mente Que coloca preocupação, que coloca, Deus, ansiedade Senhor, eu repreendo agora, Pai Deus, nós estamos aqui, ó Pai, porque nós cremos, ó Pai Que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus do impossível Que o Senhor é o Deus Jeová-Giré O Deus provedor de todas as coisas O Deus que age no impossível, ó Pai Senhor, nós apresentamos a família Deus dos nossos irmãos aqui representados Senhor, vai sobre cada lar agora Senhor, que haja paz nos lares Senhor, que haja a Tua presença Senhor, que haja o Teu refrigério, ó Pai Senhor, passa do Teu sangue sobre cada lar Cada família aqui apresentada, Pai Que o Senhor possa, o Senhor está livrando Senhor, livra de todo espírito, ó Pai De morte, todo espírito, ó Pai De vício, Pai Senhor, que os lares, Pai, que sejam, Senhor, uma paz Que os lares, ó Pai, haja a Tua presença Senhor, que nós possamos sair daqui, ó Pai, renovado Que nós possamos, ó Pai, estar, Senhor Ligados diretamente no trono do Senhor, ó Pai Porque é do Senhor, ó Pai, que vem a nossa força É do Senhor, ó Pai, que vem o nosso renovo Senhor, coloca um anjo, ó Pai, agora Senhor, vai derramando cura, ó Pai Senhor, vai colocando os Seus anjos de cura aqui, Senhor Sobre cada um dos nossos irmãos aqui representados, ó Pai Senhor, que haja, Senhor, paz Que haja, Senhor, aquilo, ó Pai, que é impossível para nós, ó Pai Nós sabemos que o Senhor faz Que o Senhor, ó Pai, pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos O que nós pensamos, ó Pai, em nome de Jesus Aleluia Nesse mesmo propósito de oração Que nós possamos, Senhor, nesta noite, ó Pai Vai nos rasgar na Tua presença Senhor, que nós possamos, Senhor, ser diminuído Para que somente a Tua presença cresça em nosso interior Meu amado, minha amada Eu não sei o tamanho da prova e do gigante que você tem enfrentado Mas nós sabemos que nós servimos um Redentor vivo E nós sabemos que Deus, nesta noite Se nós cremos nas promessas de Deus Sobre a minha, sobre a Sua, sobre nossas vidas Por mais que a prova tenha sido arda Por mais que a luta tenha sido grande Nós sabemos que o Senhor Jesus Pode se levantar como um gigante Para estar jogando por terra Como Davi, para estar jogando por terra Esse gigante tem se levantado contra a sua casa Contra a sua vida Assim como a palavra nos diz lá em 2 Cônicas Capítulo 7, versículo de número 14 E se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e buscar a minha face Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Então, meu amado, minha amada Eu não sei o que você tem passado Mas nós sabemos que nós servimos um Redentor vivo Um Redentor que cura, que liberta, que restaura E nesta noite O Espírito Santo te convida Para se rasgar na presença dEle Que nós possamos ser diminuídos Para que somente a Tua presença cresça em nosso meio Querido, nesta noite O Espírito Santo te convida Para ter esse encontro com Ele Chama Ele para o seu lado Chama Ele para ter um particular contigo nesta noite Clama Assim como está escrito em Jeremias 33, 3 Se o meu povo clama a mim Respondeste-ei e anunciaste-ei Coisas grandes e firmes que nem sabe Então, meu amado, minha amada Nesta noite Que nós possamos clamar E chamar o Espírito Santo de Deus Para o nosso interior Que nós possamos, nesta noite Ser impactado com a Tua presença Não conte para Deus O tamanho do seu problema Mas conte para o seu problema O tamanho de Deus que você serve E nesta noite Que nós possamos ser Impactado com a presença do Espírito Santo de Deus E que nós possamos Nos permitir Ser tocado Ser liberto Que nós possamos sair daqui Não da mesma maneira que aqui chegamos Mas que nós possamos sair daqui Impactado com a presença do Espírito Santo de Deus Que nesta noite Você possa se permitir Ter esse encontro Sentir o toque do Espírito Santo de Deus Que nós possamos nos humilhar Na presença dEle Clame a Ele Como você nunca clamou Nesta noite Dê espaço A Ele A entrar no seu coração Que Ele possa estar tocando Mais profundo da mente Do seu coração Tirando toda a mente cativa Todo o sofismo Toda a opressão A qual o inimigo tem se levantado Eu não sei o tamanho da prova Que você tem enfrentado Mas a palavra de Deus fala Que o mundo nos trará as aflições Mas ela também fala Tem de bom ano Porque eu venci o mundo Então se Ele venceu Você também pode vencer Você não precisa De um intermédio Para falar com Deus Deus te deu autoridade Para você Clamar e chamar O Espírito Santo de Deus Para estar Nesse momento Intercedendo E trabalhando Em prol da sua família Da sua casa Do seu lar Nesta noite Que nós possamos Nos render E buscar em um só foco Em uma só oração Para que o Espírito Santo de Deus Venha fazer algo novo Na minha Na sua Nas nossas vidas E que nós possamos Nesta noite Nos rasgar E nos render A glória Que será derramada Neste lugar Que nós possamos Receber Nesta noite Algo novo Direto do alto dos céus A qual o Espírito Santo Vai testificar Eu creio Nas promessas de Deus Na minha Na sua Na vida De cada um Aqui nesta noite E se Deus permitiu Cada um Estar aqui nesta noite É porque Deus hoje Vai fazer algo novo Na sua vida Em nome de Jesus Oh Deus de graça Deus de poder e glória Senhor que o Senhor Venha Pai Nesta noite Oh Pai Está Pai Na direção Pai Nesse culto Nessa vigília Que o Senhor venha Está derramando Pai algo novo Sobre a vida Pai Do pregador Do preleitor Desta noite Que o Senhor venha Pai está revestindo Oh Pai Cada um da intercessão Cada um dos intercessores Que o Senhor venha Pai nesta noite Oh Pai Está falando com cada visitante Aqui nesta noite Que nós possamos Ser impactado Oh Deus Somente Pai com o Teu poder Com a Tua graça E com a Tua unção Que o Senhor possa Senhor Nos diminuir Para que somente A Tua presença Cresça em nosso meio Senhor que o Senhor possa Estar arrependendo Daqui Pai Todo espírito De distração Tudo aquilo que possa Pai Desvinhar A nossa atenção Pai De receber algo Pai Direto do Teu altar Senhor que o Senhor venha Estar Pai Usando também Pai Os levitas Os levitas desta noite Pai Para estar Pai Falando com cada um Aqui nesta noite Através do Teu louvor Pai Que nós possamos Pai Em nome de Jesus Ser agraciado Somente com a Tua presença Oh Deus Oh Deus maravilhoso Deus de poder e glória Senhor nesta noite Oh Pai Que o Senhor possa Pai Fazer algo novo Pai Neste lugar Pai Que não venha ser Pai Uma simples vigília Mas sim Senhor Uma vigília Pai Especial Aonde Pai O Senhor vai fazer Curas Prodícias E milagres Aqui Que vidas Que pessoas aqui hoje Possam ser restauradas Pai Que pessoas aqui hoje Possam ser curadas Que alianças aqui Possam ser renovadas E que nós possamos Sair daqui Pai Impactado E cheio Pai Da Tua presença E da Tua unção Senhor Em nome de Jesus Senhor Glória a Deus Aleluia Senhor meu Deus Pai querido Pai amado Estamos aqui Meu Pai Diante da Tua presença Nesta noite Meu Pai Papai Assim meu Pai Que nessa noite Meu Pai O Senhor venha Perdoar as minhas falhas Meu falar Meu agir Que nessa noite Meu Pai O Senhor venha Diminuir Eu venha Diminuir O Senhor venha Crescer Que eu venha Desaparecer Nesta noite O Senhor venha Aparecer Neste lugar Meu Pai Pai Estamos aqui Papai De joelho Cremando o Senhor Nesta noite Meu Pai Papai Que o Senhor Vai de encontro A cada vida Que já está aqui Neste lugar Papai Aqueles que entraram Tristes Angustiados Neste lugar Papai Que não vai sair Da mesma forma Que entrou Aqui neste lugar Que eles vai sair Meu Pai Quando for terminar Esse culto Meu Pai Que eles venham Sair daqui Cheio da Tua Graça Cheio da Tua Graça Meu Pai Porque só Tua Graça Nos basta Nos basta Papai querido Pai amado Papai Vai tirando Toda ofressão De Satanás Vai tirando Toda angústia Nesta noite Venha cair Por terra Meu Pai Toda palavra Negativa Pessoa O Teus Filho Liberta O Senhor vai libertar Todo meu Pai Tirando Tirando tudo aquilo Meu Pai Que atrapalha De chegar Para Tua presença Papai Meu Deus Que nesta noite O Senhor ensina O Teu caminho Ensina Meu Pai O Teu caminho Para que nós devemos andar Em nome do Senhor Jesus Pai Eu Te peço Nesta noite Meu Pai Fica conosco Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Aleluia